E aí Senhoras e senhores, bem-vindos ao Oscar Linhos. A gente criou aqui, junto com toda a equipe, tá? O nosso próprio Oscar. E aqui estão os troféus e a gente tem alguns indicados. E aí, espero que vocês estejam preparados, que quatro de vocês, na verdade, vão levar troféus pra casa, certo? E na categoria beijoqueiro, os indicados são... Gilsona, pônei, Bubu. Graças a Deus. Vocês foram indicados nessa categoria. Por mim, por toda a nossa equipe, os beijoqueiros vão levar o troféu pra casa do primeiro Oscar Linhos da televisão brasileira, tá? Quem beijou mais em toda a nossa temporada foi... Bubu! Pode pegar o seu troféu aqui, ó. Junto com o seu cartãozinho. Pode. Para pra falar alguma coisa? Eu queria... Claro que não, vai pra lá. Vamos pra próxima categoria. E os indicados para a categoria Barraco são... Difícil é esse, hein? Emelie, Gilsona e, claro, Vanessa. Olha. E a nossa ganhadora do Oscar Linhos foi... Vanessa! Vanessa! Barraqueira! 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 Segure o seu cartaz. Barraqueira! 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 Cabeça de bomba! Vamos pra próxima categoria, penúltima. Gente, essa... Essa vai na alma, tá? Meu Deus! Categoria inútil. Os indicados são... Meu Deus! Emily, Verinhas, Augusto... Meu Deus! Quem foi que escreveu isso? Quem ganhou essa categoria tão concorrida? Deveria estar Luan também aí nesse meio, hein? É, eu não entendi. Faltou! Faltou! Quem ganhou? Emily, a categoria inútil! Eu! Eu! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Não venha pegar o seu troféu. Não! Não é todo dia que a gente ganha um troféu como esse. Inclusive, eu não tô entendendo, porque Tiffany e Brittany não estão nessa categoria. Eu, de fato, te peguei hoje... Episódios são mais coisas que você. Vocês são mais inúteis que eu. Parou de pauta! Engraçado que eu não tô recebendo o prêmio. Quem tá recebendo é você. Beijos! Vocês são mais inúteis que eu! Beijos! 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 Tchau.